Salve meu povo bonito e maroto do YouTube! Esse aqui é o canal Só Vou Salvar, eu sou o Pedrosa, e essa daqui é uma gameplay que eu tô gravando lá da Twitch pra fazer aqui toda a jogatina e o detonado do Demon's Souls de PS5, com a personagem Juvencia. Então se vocês estão curtindo aí, não esquece de compartilhar com os amiguinhos, se inscrever no canal e deixar esse like maroto. E também vá lá na Twitch pra acompanhar, é o mesmo no canal, Só Vou Salvar na Twitch, onde a gente faz as lives, beleza? Valeu, muito obrigado e fui! Bom, voltando aonde a gente parou, será que o lagartinho tá aqui? Tá aqui ainda. Bom, vou pegar ele. Agora eu te pego, rapaz. Ah, morreu. Eu aguentou, né? Eu aguentou. Ok. Pegamos a alma de demônio incolor, né? Vou levar finalmente ele. Ah, deixa eu matar essa caveira aqui. Pega essa caveira aqui da Fight. Eu acho que ela ia vir. Essa aqui nem faz aquele rolamento escroto lá. Nossa, ela da Fight. Agora eu... Nossa, eu tinha que comprar a flecha. Não Não, eu não posso morrer aqui Eu tenho que me matar Estava esquecendo Com certeza eu fui invadido ali Mas eu não posso perder a tendência Então vocês me desculpem Eu não queria fazer isso Vou para o Nexus Senão depois é a maior treta Para eu conseguir tirar a tendência Para eu conseguir subir a tendência Para o Pure White Só vem aqui E Brawl E vamos continuar Outros doguitos estão Putaços por aqui Outros doguitos estão E matamos a morte Pegar ali Só de zoa Só de zoa Só de quebrada Pronto Pronto, agora eu posso comprar minhas flechitas Alguma coisa aqui para eu mandar Isso Eu vou mandar anel repetido também Não quero ficar andando com anel repetido Isso daqui também Isso daqui também É, eu vou mandar tudo Eu vou mandar tudo Vou deixar Dois Vou mandar tudo Eu não estou usando Na real Então não tem necessidade Vou comprar a minha flechita Lembrando que aqui tem as flechas Tem tanto a flecha Leve né Que eu posso Comprar aquela soldada no físico Contra a flecha de fogo E a flecha sagrada também Mas Eu vou comprar 100 dessa daqui Eu acho que está bom Beleza Estou ali na Na tabuazinha da beirada Meu foco ainda não é usar milagre nem nada Então por isso que eu nem estou investindo em inteligência E beleza Foi bom Bom, agora a gente pode ir para o boss mesmo lá da área Deixa eu ver se tem algum milagre aqui Só para eu levar Vamos tentar nessa build mesmo Para brincar um pouquinho Morrer não tem problema não Eu vou comprar duas Vou comprar uma archstone aqui Vou gastar essas Almas não tem problema Se eu morrer e perder elas não Confirmar Essa daqui Eu vou comprar nove É de boa Pronto É, eu não posso pegar o milagre se eu quiser né Daí essa bobeira Regeneração não posso Ajustar milagres Recuperar Curar envenenamento Ira divina que eu tenho Não posso Porque eu não tenho cem Alma oculta Alma oculta Ok, ok, ok Beija E vamos embora Cuidado Veteranos à frente É, aqui então O esquema é o seguinte Esse boss aqui Ele é invasão de player mesmo O boss é um player Depois eu mostro Acabando aqui Eu faço também Eu sendo o boss E é muito legal Para você ser esse player Você tem que colocar um sinal Como se você fosse ajudar alguém Aí o boss te invoca Para você ajudar ele A gente pode azucrinar um pouquinho E no arco Eu quero ver o cotulinho que tem aqui Dois cotulinhos Vamos Essa aqui já está bem aqui Aqui, ó Que beat Ah Tem a A ceninha do boss invocando E com esse boss E se você ajudar esse boss Nas invasões Se você ajudar a matar um player Você ganha o Um capacete muito bom para mago Que é aquela Um monte de faixa na cabeça Que aumenta a magia Então por isso que muita gente Fica querendo ajudar ele Uma galera fica querendo ajudar Só para ferrar com os outros mesmo Mas a maioria fica tentando Pegar esse equipamento Que ele é muito bom E cada vez que você for Você ganha um Esse equipamento É ótimo para mago É claro que você toma mais dano mágico Mas faz parte, né? É o Old Monkey Com a alma deles Também pega uma magia Muito boa Muito boa mesmo O Rick Zero, zero, nove Olha, é resistente, ó Totulinho Do céu, meu rapaz Ainda tem outro Cthulhu aqui Se eu não me engano Tchau, oi Pegamos o lagartinho Vamos chegar já assustando Eu falo isso aí ele já chega Descendo o cacete Ele geralmente Fica nos cantos Ele é forte Eu vou ficar na Eita não curei Ah ele delificou minha armadura Babaca A galera vem só pra quebrar a armadura da gente Eu vou ficar na minha armadura da gente Eu vou ficar na minha armadura da gente Eu odeio esse porra Porque esse babaca aqui ele vai ficar usando o negócio pra quebrar minha armadura Aí dificulta Aí eu não tiro o dano dele Ele faz só pra ferrar com o player E ele vai quebrar todas as minhas armas E ele quebra tudo Aí você fica sem ter como Ah demorei muito ali pra recuperar É muito Ele fazia só pra quebrar tudo Ele tá fazendo só pra te sacanear mesmo Eu esqueci de um pato é meu escudo Eu vou perder porque o cara veio na maldade pra fuder Pra quebrar a armadura Agora pra eu reparar isso tudo vai ser muita grana Olha lá Ele fica curando Vai curar infinitamente Toma! 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 eu queria vencer ele de armadura quebrada só pra mostrar o tanto que ele é lixo, porque ele é bem ruim. Ele tá fazendo pra sacanear aí ele tá curando e é assim que a gente dá aula pra ele de como que é o PVP. E aí Que batalha emocionante. Que batalha emocionante. Que batalha emocionante. E agora eu... Bem... Eu não vejo ele casteando magia. Eu acho que é a, é o O Old Iron que, que me vai fazendo isso pra ele. Ele é ruim. Ele é fraco. Mas eu vou perder, que eu tô sem cura nenhuma. Não vai curar não rapaz. Para pra curar, para pra curar. Isso não. Ah, meu Deus. É, aí o cara fica fazendo esse tipo de coisa, assim, só pra te sacanear mesmo. Quebra suas armas. Tem uns babaquinhas que não tem nada pra fazer da vida. Esse, na hora de você reparar, é trinta e tantos mil pra você conseguir arrumar os seus itens. Aí você tem que vir, estourar uma alma. Estourar dos demônios devoradores aqui. Tem que arrumar essa. O arco de lava. Escudo de juiz. E eu vou lá upar ele. É... Eu peguei a alma do demônio incolor. Peguei. Vou na forja. Não seria esse tipo de cara que vai lá só pra ficar quebrando o equipamento dos outros. Senão é legal. É muito babaca. Eu vou para o escudinho. Aprimorar. Escudo de juiz. Mais três. Mais três. Mais três. Mais... Mais uma vez... Mais um lugar tão fácil. eu já consertei, eu consigo upar essa espada, não tenho lasca de pedra de dragão. Ah, e é três mil, eu não vou tentar pegar ela, não. Ok, eu quero tapar a galera com cutelão. Aqui a gente vai comprar umas kurichas. Eu vou comprar, quantas que eu posso comprar dessa? Eu vou comprar quinze. Posso comprar? Vou comprar quinze. Eu vou comprar cinco, tá de boas. Ok. Vamos ir, né? Agora a gente mata esses meliantes. Se não vier nenhum cara fazendo essas palhaçadas de novo, né? Se não vier outro meliantezinho. O problema disso é a cutscene, não tem como cortar essa essa cutscene. Muitos. E ela não tem como. Tem que assistir toda vez. E aí E aí E aí E aí Hum, ta-da-da-da. Ok, galera. Old Monkey. É de Monk, né? Monge, não de macaco, galera. Shioi. A gente tenta o Shioi. Não é o mesmo. Tabaquinha. Interessa. Ah, não. Lagartinho de novo. Vamos, né? Só o cara não tá com a... A mesma lança, com a mesma... Cadê você? Eu sei que você tá aí, rapaz. Não sei. Não sei. Defende essa. Nossa. Defende. Você não é fodão? Só no arquinho. Tchau. Ah, morreu. Então, vamos... Opa. Você quer brigar? Nossa. Ou pelo menos essa. É. Não. Não, não é pra cá, não. Não. Morri. Morri. Não, eu tô pulando pro lugar errado. Não, eu tô pulando pro lugar errado. Eira. Não pegou o... O backstab. É... É esse tipo de gente que a gente vai enfrentar aqui. Eu quase matei ela. Eu podia ter puxado a espadinha ali, ido pra cima dela. voíba. Nossa. Não, 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 não. Nossa, pra piorar, é essa aí, né? Uh? Ah, vou tomar outro dano de novo Nossa Esse Cthulhu é infernal Nossa, eu vou morrer antes de chegar no cara Ah, o foda é isso, deixa eu passar esse negócio Ah, o foda é isso Nossa, essa apresentação é um inferno, ela demora demais Vamos seguir, os cachorros começaram a gritar aqui Olha, tem um cara esperando Eu sei onde você tá, meu amigo Nossa, que bobeira, gente O backstab desse é muito de boa Eu não tô conseguindo Nossa, eu tô sendo um pato aqui da vez Nossa, eu tô conseguindo Um cara Nossa, eu tô conseguindo E aí, olha só Ele como não, rapaz Esse era bem de boa, esse não era muito experiente não E foi E vamos para o Nexus Show de boletas Vamos ver se tem alguma coisa Aqui é o de mago, eu sempre vou pro lado de mago E eu também vou mostrar agora como seria fazendo a invasão, né Deixa eu ver se Aprender milagres Vou pegar ela, né, chama banir Consegui banir o invasor do meu mundo Eu vou consertar tudo Todos os equipamentos foram consertados E vou dar uma upadinha Deixa eu ver, ó Eu voltar upar destreza agora Vou aumentar quatro Posso sopar dois níveis, né Ó, quatro Isso, eu vou vinte e cinco Vinte e cinco A cada um que eu for colocando Eu vou colocando um destreza Pra ficar trinta e trinta Depois eu deixo a vitalidade E vai ser show, galerinha É, beleza Eu vou me jogar aqui do Do alto Pra recuperar a forma fantasma E lá nós vamos estar na forma pure white Só que eu não vou fazer os eventos pure white hoje, não Pegamos a alma Só pra mostrar como seria o PVP E pra eu pegar o item de mago Porque muita gente deve querer É ver como que pega Aquele capuz Aquele capuz dá muito dano Então eu vou colocar aqui na torre de marfim Eu vou colocar o meu sinal Pode ser que alguém me chama pra ajudar? Pode É, geralmente é muito rápido Você vê que assim Ah, me invocou muito rápido É porque foi Old Monkey Deixa um sinal de alma Para ajudar os guerreiros Então não é O... O outro não, tá? Não é o de invadir que você usa Você usa o de ajuda E aí o Old Monkey Te invoca Palácio de boletária Não está Eu matou um NPC A gente matou um NPC E aí diminui a tendência Requisito da senha Eu tô sem senha Tem que usar aqui Vou usar ali Você está sendo invocado Então aqui Com certeza vai ser o Old Monkey E geralmente é bem tranquilo A não ser que você pegue alguém muito experiente Também não era o meu caso ali enfrentando Mas a não ser que você pegue alguém muito experiente Você consegue vencer de boa Pega uma arma rápida Uma Crescent Falcon Porque brigar com essas armas grandes Essas armas grandes é mais complicado Você vai ter mais chance de tomar backstab e tal Não evita ir na magia Porque você perde muito tempo Você toma muito backstab Eu pelo menos não recomendo A não ser que você já tenha A não ser que você já tenha A não ser que você já tenha Aquela Soul Essa que você ganha com o Boss Que vai um monte de Flash Já uma guiada A não ser que você tenha ela Que é uma boa no PVP É difícil de Razoavelmente difícil de esquivar É essa mesma habilidade que o Boss Fica soltando em você Pra te ajudar Então aqui Estamos como invasores A gente espera E vocês podem ver Quando começa esse brilho É porque o cara está chegando Na hora que ele já for entrar Aqui Esse é o Cthulhu fazendo A mágica dele O Cthulhu O Cthulhu morreu Você não consegue acertar Defende Bem Ele tem uma defesa boa lá Estou sem estamina A trocação Não aguentou Vai tentar curar Ele vai tentar curar Ele não tem uma build Ele não tem uma build muito Decidida não Toma Correu E é isso galera Alvo destruído Desculpa Eu não queria te sacanear Eu só queria mostrar Como ganhar E você ganha Sua humanidade De volta E é isso Eu já mostro aqui Espero não ter perdido A minha Tendência Não perdi E aqui O equipamento Bom pra mago O portador dessas faxes Recebe um aumento De poder mágico Mas passa a sofrer Mais danos De ataques mágicos Maravilhoso Então é isso Então é isso meu povo Valeu demais E até a próxima Tchau 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 Tchau